e boa tarde galera do youtube fazendo aqui um vídeo aqui da oficina pintei o show de bola aqui é minha garagem aqui é a porta da oficina agora eu vejo aqui o janelão aqui é um janelão galera aqui abra para dentro para lá para dentro e para entrar aqui é uma mostra para vocês e ali dentro como é que é aqui dentro de uma pintada terminei hoje ainda tá um pouco mexe tá molhado né tá enxugando ainda né aqui ó é isso aí é a mesa de montagem é o turno entendeu e dá uma fechada aqui na ponta olha aí galera tá vendo ficou top aí né agora eu vou vou aqui virar a câmera e já volto com vocês aí tá bom é isso aí galera aí tá aí ó o painel e vernizei né todinho todo vernizado entendeu aí pintei tudinho aqui fiz uma reforma da pintura não era pintado né vocês tem o tem um vídeo aí no meu canal que ela não tava pintada agora pintei tudinho graças a Deus e tá ficou bom entendeu aqui eu meti o verniz no painel ficou bacana é isso aí galera eu espero que a galera tenha gostado do vídeo né da reforma da oficina do lupira né e de um like aí ajude o canal crescer tá bom um abraço até o próximo vídeo se Deus quiser